Olá, vernáticos, tudo bem? Hoje é dia de transformação aqui neste canal, então vamos transformar esta morena em uma loira linda e maravilhosa, tá bom? Eu fiz umas luzes na choca, tá? Porque eu me sinto mais segura, isso também vai uma diquinha pra vocês que tá começando no salão, que tá começando a fazer seus trabalhos, veja no que você se sente mais segurança, eu me sinto mais segura, eu tenho mais segurança em fazer luzes na toca, tá? Então, eu trouxe aí essa transformação pra vocês, tá? A gente puxou toda a toca, todos os fios na toca, tá? 100%, eu puxei mechas bem fininhas porque ela quer botar a celoura aos poucos, então, a gente optou fazer mechas bem fininhas, certo? Puxei aí em toda a toca, depois eu vim com o pó descolorante, vocês vão ver todo o processo, tudo bonitinho, tá? Aí, na entrega pra vocês. Então, sem muito bababá, vamos lá pra nossa transformação, vem comigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí 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 Bom, meus amores, você virou aí a nossa transformação com a nossa loiríssima e o resultado foi maravilhoso. O cabelo ficou lindo, ficou um espetáculo. Antes de a gente vir descolorir este cabelo, a gente fez um processo de tratamento, certo? E a gente tratou esse cabelo durante mais ou menos uma semana e meia, fazendo um comograma de uma semana, pra depois a gente vir aí descolorir este cabelo. Eu usei a OX de 30 volume, que é a OX que eu gosto mais de trabalhar. Eu não trabalho com OX de 40 volume. Por quê? Porque eu posso danificar mais rápido ainda o cabelo da cliente. Então, se você tem uma pequena insegurança, usa a OX de 30, tá? Para matizar este cabelo, eu usei o MaxiCol, eu lavei o cabelo com shampoo para cabelos louros e vim em seguida com o Magic Col, certo? Mas, porque a gente não queria matizar o cabelo com tinta para não estragar mais ainda, certo? Então, por isso que a gente matizou o cabelo com o Magic e o resultado foi esse louro aí maravilhoso. E claro, né? A cliente ficou satisfeita, tá? Então, é isso aí, meus amores. Mais um vídeo pra vocês. Uma transformação maravilhosa que eu fiquei assim, ó, encantada, tá? E feliz. E é isso aí. Se inscreve no canal, dê like, compartilha o vídeo, certo? Ative esta bendita sineta e até o próximo vídeo. Bye!